Fala pessoal, sejam bem-vindos! Eu sou Ita e esse é o canal Dobrando a Vida. No capítulo passado, eu percorri todo o curso do rio Pujuca, desde a sua entrada lá no Alto Moura até a sua saída aqui na Coab 3. Já vinha percorrendo a margem do rio, aqui na altura do sítio Capivara, quando de repente o pneu da frente da bicicleta começou a fazer um barulho estranho e daqui a pouco começou a ficar mole e o barulho foi aumentando e descobri que foram os rolamentos do pneu dianteiro que tinha estragado. Naquele momento em que houve o problema com a bicicleta, eu preferi voltar, não preferi arriscar, porque eu poderia ficar tarde e a volta já seria pior. Então voltei pela pista e como as coisas são conforme Deus quer, naquele momento que eu vinha bem devagarinho ali na pista, passou um casal, amigo e me viu e me deu uma carona. Obrigado aí, Sr. Juca, pela carona e me deixou em casa. Se você quiser vir me conhecer aqui, é muito fácil. Você pega a BR-232, Caruaru, sentido capital. Você vai passar pela ponte do rio Vasco e na entrada daquela pedreira que fica do seu lado direito, fazer o retorno. E a próxima entrada, à direita, uma estradinha de terra, são três quilômetros de terra até chegar na torre. Fantástico aqui o lugar, viu? O rio Ipujuca é lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Olha aí, ó. A espuma causada pela poluição. E é porque tem chovido bastante, alguns dias, algumas semanas, e a água tem sido o maior fluxo, né? E ainda assim a poluição encontra desse jeito. Aí você pensa, não, você está na Chapada de Amantina, ou está na Chapada dos Veadeiros. Estou não. Estou na Serra das Torres. Linda aqui, ó. Formação rochosa. E o rio passando aqui no meio. Uma dupla ali de cavaleiros para passar aqui o rio Ipujuca. E aí, passar. Para se ter o acesso lá em cima nas torres, você passa aqui por essa porteira, que aqui é a Fazenda Mirim. Se tem uma porteira fechada, você vai passar, vai deixar fechada, é claro. E pedir autorização para poder subir, para olhar lá em cima na pedra, lá em cima na torre. Não tem ninguém, não tem ninguém, não, para pedir autorização. Eu já estive aqui de outra vez. Aí conversei com o caseiro. E ele falou, ó, quando você vir, se tiver alguém, você pede autorização, senão não tem problema não. Pode passar, deixa o portão fechado. E o acesso é por aqui, ó. A bicicleta não chega até lá não, mas a gente vai deixar ela bem próxima. E o restante é a trilha. Pronto, deixei a bicicleta ali, na cerca. Eu já falei com o caseiro, com o Marcelo. Ele veio aqui de moto. Ele disse que tinha me visto, ele estava lá embaixo na vagem. Só que eu não tinha visto ele, né? Ele veio aqui e aí eu tinha falado para ele que eu já tinha vindo aqui de moto. Tinha conversado com o Moreninho, que é outro caseiro. E ele tinha me orientado. Se eu chegasse aqui e a porteira estivesse fechada, abrisse, mas fechasse a porteira por causa dos bichos, né? E procurasse uma pessoa. Como eu não vi ninguém, eu vim para cá. Mas deixa que ele tinha me visto, né? E ele veio aqui de moto, mas eu conversei com ele e ele disse que não tinha problema não. Ele disse, ó, o mato é baixinho, dá para você ir até lá. Eu já consegui uma terceira perna. E agora vamos lá ao acesso, lá em cima das torres. Eles estão passando aqui bem pertinho de mim. Que massa, velho, ó. O voo do Urubu, que lindo, cara. Ó. Me arrepeitou de um negócio desse. E a lua. Ó a lua, como é que tá. Show de natureza. O rio Ipujuca vem descendo lá da cidade, do centro. Entra aqui, ali é mais ou menos o sítio Capivara. O rio vem aqui, faz essa curva no meio dessas duas torres, como vocês viram. E vai margeando por aqui, ó. Lá na frente é o povoado de Jacaré. De frente aqui, a Serra das Cruz. Aquelas que vocês viram. Aqui mais para frente, a Serra dos Pintos, que fica aqui por trás. Esse vale aqui, correndo aqui no meio, é chamado Condessas. Aqui é a Serra do Azevém. O rio vem por aqui, passa beirando o povoado de Jacaré. E vai lá na frente. Passa pertinho também, dali já é do Gonçalves Ferreira. Bacana aqui, paisagem espetacular. Agora, como diz aquele ditado, subir é só a metade do caminho. Vamos voltar a concluir, então, aqui a Serra das Torres. O importante para quem faz uma trilha dessa aqui, é fazer bastante barulho. Porque se tiver uma cobra, algum bicho peçonhento, a vibração, o barulho que você faz nas folhas, com o pé, pelo menos já espanta, né? Já mostra que já tem alguém ali no setor. E essa é a Serra das Torres, aqui na Fazenda Mirim. Local onde o rio Pujuca passa no meio dessas formações rochosas lindas. Espetáculo da natureza. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E a nossa aventura continua. Até uma próxima Dobrando a Vida. Só aqui, ver se tem alguém para agradecer, né? É, não tem ninguém. Mas aqui, desde já, vai o meu agradecimento. Aqui o pessoal da Fazenda Mirim, que permitiu a minha entrada aqui para fazer a filmagem aqui das Torres de Pedras, a Serra das Torres. É isso. É importante, galera. Achou a porteira? Passa. Encontrou fechado? Deixa fechado. Espetáculo, espetáculo da natureza. Vale a pena você vir visitar. Espetáculo, espetáculo, espetáculo da natureza. É isso. 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 É isso.